Oi, oi! Sejam bem-vindos ao meu canal Contando Histórias com Alessandra. A história de hoje será essa, Lacriminha. Mas antes, deixem o seu like ou inscrevam-se no nosso canal. Vamos então à história? Lacriminha. Lacriminha tinha este nome curioso porque eu chorava o tempo todo, para qualquer razão. Chorava para entrar no banho, depois chorava para não sair. Chorava na hora de dormir e mais ainda na hora de acordar. Por onde ela passava, pingavam infinitas lagriminhas. Em um sábado de sol, Lacriminha estava passeando distraída. Quando, ops, tropeçou numa pedra e na mesma hora lhe veio aquela vontade de derramar todas as suas... Mas quando foi chorar, não saiu nenhuma gota, nenhum chororô. Suas lágrimas haviam se secado. Lacriminha pensou um pouco e correu para pedir ajuda ao rio, que morava perto de sua casa. Senhor rio, você pode me dar um pouquinho da sua água? Minha lágrima secou. Mas o rio respondeu, não, 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 não posso não, Lacriminha. Porque o chororô assusta os meus peixinhos. Veja, quando qualquer barulhinho, eles já se escondem. É, não é que o rio tinha razão? Era melhor conseguir ajuda em outro lugar. Foi então que ela caminhou e caminhou. E enquanto caminhava de nariz para cima, Lacriminha teve outra ideia. Decidiu pedir ajuda à nuvem. Que vive carregada de gotas de chuva. Senhora nuvem, pode me dar umas gotinhas suas? Minha lágrima secou. E a nuvem respondeu, não posso, Lacriminha. Me desculpe, tenho tantas plantas, árvores e flores para regar que não sobra nenhuma gotinha para choramingos. Lacriminha compreendeu, mas não desistiu de sua busca. Depois de andar por uma imensa faixa de areia, ela chegou, por acaso, à beira do mar. E logo resolveu pedir ajuda, conversando com as ondas. Senhor mar, será que você pode me dar um tantinho da sua água? Minha lágrima secou. O mar rapidamente respondeu. Eu até gostaria, Lacriminha. Mas com tanta choradeira, ninguém mais escuta o canto da sereia. Os peixes e os pescadores andam, então, muito tristes. Cansada de tanto caminhar, Lacriminha sentou-se em uma pequena rocha. Cercada de plantas, já não havia mais o que pedir ajuda. E agora, o que vou fazer? Pensou. Nunca mais vou poder chorar? Foi aí que pousou em bem seus olhos um bichinho que passeava entre as folhas. Com todo o cuidado, ela colocou aquela pequenina joaninha em cima de suas bochechas. Hoje, vocês serão as minhas lágrimas, bem redondinhas, disse ela. Mas a Lacriminha não contava com isso. As joaninhas começaram a andar para cima, para baixo, para um lado, para o outro, fazendo muitas cócegas. A Lacriminha soltou uma grande gargalhada, que se espalhou pelos quatro ventos. Ninguém sabia que a risada da Lacriminha existia. Nem imaginava que era tão gostosa. O rio foi o primeiro a falar. Lacriminha, veja, sua risada está fazendo os meus peixes pularem de alegria. Solte o riso e eu lhe dou quanta água você quiser. A nuvem também veio de longe só para dizer. Lacriminha, eu estou ouvindo a sua risada. E eu dou tanta risada quando escuto a sua gargalhada, que sem querer começo a chorar. Por favor, ria mais que eu lhe dou um monte de gotinhas. Até o mar deu um seu recado, acompanhado de um alegre marinheiro. Lacriminha, a sua risada está igual ao canto da sereia, encantando os peixes e pescadores. Solte a sua gargalhada e eu lhe dou toda a água do meu oceano. Mas a Lacriminha, recuperando o fôlego depois de tanto rir, apenas falou. Obrigada, meus amigos, mas já não preciso de tantas gotas. Tanta água sim, agora eu sei que gosto mais é de rir do que de chorar. Todos concordaram que a risada da Lacriminha era um dos sons mais lindos da natureza. E foi justamente quando ela soltou uma de suas gargalhadas que saiu uma pequena lacriminha. Escorreu pelo canto do seu olho. Ela descobriu pela primeira vez como era gostoso rir e chorar de tanto rir. Essa é a historinha, Lacriminha. Gostou da história? Deixe seu like ou inscreva-se no nosso canal. Até a próxima história. Tchau, tchau!